Pararara Já tá valendo gente O Réver chuta em cima do Adilson de novo Paulo Nunes contra o Mancuso Já passamos mais de 20 minutos Se o jogo, hoje o jogo tá equilibrado Lá vai o Jameli na ponta direita Jameli vai tentar o cruzamento, o Galo vai Hugo Deleon sai jogando Lançamento do Rogério Paulo Nunes Agora o bicho vai pegar Paulo Nunes vai pra cima Olha aí Ô meu Deus do céu João Leite pulou Pensando numa coisa e deu certo E o Cabo De Vida afastou Se fosse o Peralta Se fosse qualquer um do Grêmio Era caixa Olha a jogada Show do esporte, um para o Grêmio Um para o Atlético Mineiro João Leite Vai João Leite João Leite hoje Tá fazendo Uma participação Mais tranquila O Gomes tá trabalhando mais O Gomes tem as defesas mais difíceis Aí o Jameli mandou longe Bola do time do Grêmio Um para o Tricolor Gaúcho Um para o Galo de Minas Show do esporte Comanda o diretor responsável da Rede Globo Mário Vascozella O diretor do jornalismo da Rede Globo Isabela Farias Gomes vai tentar Ô Gomes não vai brincar Tá dando uma de cacilhas Vai tomar um gol daí Olha aí Olha Bateu pra fora Meu Deus O Gomes O Gomes tava sozinho E mandou pra fora Quis pegar de primeira O Gomes tava praticamente Batido Se o Atlético Se chutasse do meio O Gomes já tava batido Mas jogaram no Rondiné Ele mandou pra fora Tiro de meta já cobrado Pelo time do Grêmio Show do esporte Continua O Gomes já vai lá E de novo Fica aí Fica aí Lá vai o Guadalhão Rogério Lourenço Lá vai o time do Grêmio Olha o gol Edson Direto lá, não é? Não, não É a segunda aqui, é direto Edson Ele tá mal na bola Desnecessário Tiro de meta Tricolor Gaúcho Contra O Imor O Galo de Minas Cabervilha perdeu Pra Paulo Nunes Rogério Hugo Deleon Esse jogo tá bom É um grande jogo Empate Grêmio Ai meu Deus do céu Paulo Nunes Essa foi Essa foi bonita Mas não com o Horácio Peralta Deu certinho No Paulo Nunes Paulo Nunes Acho que acabou Ficando nervoso Acabou botando pra fora Um para o Grêmio Um para o Galo Vamos lá Hugo Deleon Horácio Peralta Bateu João Leite Voou Nela Joga pra cor Horácio Peralta Tá jogando muito bem Tem umas que ele acaba isolando Mas ele No geral Tá fazendo uma boa atuação No geral Ele tá fazendo Tá fazendo a parte dele Lá vai o time do Galo Olha aí Jamelha não foi Bola do Grêmio Rogério Lourenço Paulo Nunes No pé Rodinário Ficou pra trás Horácio Peralta Chuta em cima do Diogo KF Bola do Grêmio Bola gremista Vai Horácio Peralta Bola do Grêmio Lateral Horácio Peralta Jogou na área Hevers salvou Rogério Lourenço Tentou chutar pra frente Jamelha salva O time do Atlético E o Catervinha não vai Você vê que o Atlético Tá tendo Tá nervosismo total O time inteiro O Atlético Tá nervoso O Grêmio Tá conseguindo agora Dominar mais o jogo Vai o Hugo Deleon Gomes Se joga em alguém Do Grêmio Gomes Por favor Isso Rogério Lourenço Recebeu o Diogo Caio e foi jogar pra fora Cruzou Rogério Lourenço Cobre o lateral Ai Bobinho Ai o Edson Não o Edson Não o Edson Ficou olhando pro céu E o Diocaef Deu um Quase acertou Aquilo Do Edson O Diocaef Foi pra chutar No Edson mesmo E o Edson Ficou olhando pra cima Bola do time Do Grêmio Agora o Edson Voltou pra posição dele Não vai ficar dormindo não Lá vai a Dilson Paulo Nunes joga a Dilson Um para o Grêmio Um para o Galo Vai Galo Jameli Foi Agora a chance do gol do Galo Jameli Sai com o bole Tudo Tira o time Merta para o time do Grêmio O time do Grêmio O Galo é nervosismo total É 220 o tempo todo O Grêmio O Guadalhão Paulo Nunes recebeu Olha o Paulo Nunes Bateu Bateu GOOOOOOOL Do Grêmio Paulo Nunes guardou na rede do João Leite Um golaço Um golaço do Paulo Nunes galera Gol do Grêmio O Grêmio volta a ficar na frente Dois para o Grêmio Um para o Atlético Mineiro Grêmio na frente Paulo Nunes Arrebentou de novo Vez um golaço Dois para o Grêmio Um para o Atlético O Atlético vai Com o veterano Capitão do Galo Continua Falta a favor do Galo Capitão do Grêmio A chuta no Paulo Nunes Pediu Já bola do Atlético Capitão do Grêmio Olha o Galo Jorkaif bateu Não adiu Só Um para o Galo Dois para o Grêmio E um para o Atlético Grêmio na frente Gol marcado Primeiro gol Dorado super alta Paulo Nunes Jesus segundo Tchero Caio fez o gol do Galo Dois a um O João Leite Ih João Leite Não vai fazer besteira João Leite Não vai fazer besteira Hugo Deleon Vai tentar daí Quase Hugo Deleon Faz Meu Deus do céu O João Leite O João Leite Também faz O João Leite Conseguiu uma proeza Do Barzun Kiewicz Outro goleiro Que foi do Atlético De não Tomar um gol Do meio de campo O Hugo Deleon Quase O Hugo Deleon Também Mais isolou Do que chutou Mas ele isolou A bola Mandou bem longe Tiro de meta Para o Atlético Já cobrado O Galo Vai pra frente O Rondinéreo 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 Dói 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 Bola do time Do Grêmio Paulo Nunes Vai Horácio Peralta Devolve No Paulo Nunes Tiro de meta Para o Galo Tá boa Se eu fosse alguém Qualquer um ali Fazia Quem tava ali Edson Meu Deus Tiro de meta Para o Atlético Dois para o Grêmio Um para o Atlético E o Mancuso Errou O Horácio Peralta Joga no Paulo Nunes Que chuta fraquinho O Mancuso Tá revoltado O time atleticano Vai com o Capitão Vila Bateu Gomes Salvou mais uma vez Do Grêmio O time do Atlético A Galo Pura Tá vendo o jogo A Cariogalo Também Show do esporte Cruzamento Que aqui vai Gomes Defendeu O chute do Rami Olha aí Gol do Atlético Gol Do Atlético Rodinére Fez o gol Deixaram Rodinére Chutar Empata o jogo Para o Atlético Mineiro Rodinére Faz o gol Do Galo Dois para o Grêmio Dois para o Atlético Mineiro O Gomes Nessa também Achou que o Rodinére Ia fazer besteira Todo mundo do Grêmio Bobeou Gol do Galo Dois a dois Dois para o Grêmio Dois para o Atlético Mineiro O jogo Está equilibrado Porque O Grêmio Conseguiu voltar Ficar na frente E bobearam No gol do Rodinére Não tem favorito Hoje Dois para o Grêmio Dois para o Atlético Hugo Deleon Olha o capitão Vai capitão Hugo Deleon Tentou jogar no Edson Mancuso cortou Heber No pé do Joricaefe Que mandou Ô É Gomes 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 gosta de imitar O Cacilha O nosso querido Cacilha Que está de folga Hoje Meu Deus do céu O Gomes foi Já jogou para a córnea Cruzamento Na área Olha o gol Tiro de meta Para o Grêmio Quase o Heber Vez Quase o Heber Vez o gol O Galo Acordaram o time do Atlético Olha o Gomes Cobra o tiro de meta Demorou Sai jogando Cadilson Perdeu a bola Para o Cacilha 2x2 É jogão É Galo E Grêmio Olha o cruzamento Vai Gomes Joga no Hugo Deleon Vai capitão Vai o time do Grêmio Rogério Lourenço Edson Olha o Paulo Lourdes Deixar o sorteio de novo Gol Do Grêmio O Paulo Lourdes De novo Terceiro gol Do Grêmio Galera Paulo Lourdes Golaço Golaço Arrebentou O Paulo Lourdes Vamos para o break Daqui a pouco tem mais